Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou meu coração, você quebrou Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu As melhores sequências de Marcantes Você encontra aqui no canal Marcante Pará Eu te amei, me iludi No teu beijo, me perdi Não consigo te esquecer mais Eu te amo cada vez mais Você me faz vir, me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar O seu jeito de amar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Me senti Me senti Tão feliz Tão feliz Ao te ter só Uma vez Não esqueço Esse dia Meu amor Dei Me entreguei Você me faz rir Você me faz rir Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar O seu jeito de amar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Você me faz rir Você me faz rir Você me faz rir Me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar O seu jeito de amar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho Entre eu e você Entre eu e você Você me faz rir Me faz chorar Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não paro de pensar O seu jeito de amar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Você me faz rir 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 Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou Sou traficante do amor Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou Sou traficante do amor Ou 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 Se você é careta, fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Qual o pó do amor? Qual o pó do amor? Você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sincronizado, totalmente ligado em seu coração Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante do amor Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então eu serei amor O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o sereno O sereno e o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor O sereno e o sereno Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama alguém Como eu Que já não Fico mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá Outro Entregar Por favor não chore Se não quer me ver Chora também Pois é Pois é Pois é Muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é O que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá Não vá Outro Entregar Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver 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 Você certa vez me falou, olhei minha mão Que eu podia amar, mas temer o meu coração Olhando em seus olhos, se ganhando, eu me apaixonei Você foi embora, mas todo esse tempo eu lhe procurei Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração Por mais que eu tentasse amar, outro alguém pra esquecer Cada mulher que eu beijava, pensava beijar você Agora a vida pra mim, com você tem valor A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão Foi morrendo lentamente até se perder Ah, coração Já não adianta mais querer voltar agora Pois o tempo foi passando Eu não vejo a hora De ver você chorar no amor Como quem ama chora Ah, coração Lembra quando eu te pedia pra você não ir Ah, coração Me fazia acreditar na vida e até sorrir Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando e só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora Pode chorar Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito, esperando E só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Quando eu partir não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande nada vai mudar Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade O amor é forte, vê se barreira e supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus Voltarei para sempre, jamais direi adeus Quando eu partir não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande nada vai mudar Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade O amor é forte, vê se barreira e supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus Voltarei para sempre, jamais direi adeus 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 E olhas, e o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas, e perguntas bem baixinho se te quero um pouco Me abraças, e tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar comigo Pra te dizer feliz que te desejo um canto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi quase a meia-voz De tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia-voz De tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Desperta-te E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beijas E a ternura de tuas mãos me recaecia todo Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo um canto Amanhã Amanhã quero te dar amor E eu te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi quase a meia-voz De tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia-voz De tempo nessa noite que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi quase a meia-voz Amor E eu te direi quase a meia-voz Há no momento estamos juntos Não pode mudar aquele assunto Será que hoje dá Eu sempre fico na vontade Você me colhe a gratididade Deixe de lado a vaidade E aí vamos nos amar Frida! Você me diz que é Frida Mas não me deixa afundinar Teu corpo e minha cama Você me engana Frida! Este teu balão já não dá Vem, vamos logo acabar Com este menor cama Vamos pra cama Vem, vamos logo acabar Vem, vamos logo acabar Há algum tempo estamos juntos Mas voltando lá Mas voltando a cada assunto Será que hoje dá Você me fica na vontade Você me impõe a gratididade Deixe de lado a vida Deixe de lado a vaidade Vem, vamos logo acabar Com este melodrama Vamos pra cama Trاغ em curso Trıldı de inglês Às vezes tchau Trécidão A que você me impõe a gratidão einfator A que você me impõe a gratidão ら-loa A que você me impõe a gratidão Tem sim, foi a última vez Que eu fiz você chorar Eu sei, está chegando o fim Do nosso amor se acabar Sei que eu te amei demais Você me amou também Mas não vai ligar pra conversa de ninguém Sei que o céu e as estrelas Vão selar o nosso amor Oh, benzinho, volte logo, por favor Bemzinho, foi a última vez Que eu fiz você chorar Eu sei, está chegando o fim Do nosso amor se acabar Sei que eu te amei demais Você me amou também Mas não vai ligar pra conversa de ninguém Sei que o céu e as estrelas Vão selar o nosso amor Oh, benzinho, volte logo, por favor Oh, benzinho, volte logo, por favor Oh, benzinho, volte logo, por favor Foi um sonho bom Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio, do princípio Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte, por favor Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte, por favor Volte, por favor Volte, por favor Volte, por favor A saudade de você chegou Volte, por favor Não consigo mais viver assim Não consigo mais viver assim Eu preciso de você, amor Pra viver, por favor Pra viver aqui junto de mim Eu preciso de você Eu preciso de você, amor Te esperei Com ternura Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Com ternura Com ternura Eu preciso de você Hoje não tenho O peito vazio Pois já tem outro alguém Que com grande amor O penda apagado Toda dor Xa lala Xa lala Xa lala Xa lala Xa lala Xa lala Vamos lá, Pedrinho! Amarco, pai, conési, ponte, liga, molecão É no ícone, multimarcas, filho, pai, tá trajadão Amarco, pai, conési, ponte, liga, molecão É no Igor Multimarcas que o pai tá trajadão No Igor Multimarcas, o cara explodiu Com as melhores marcas, como você nunca viu Pegando e dominando pontos que fiz estourados Eu vou dar uma atenção pro moleque brabo A loja que comanda, tem que respeitar No Igor Multimarcas, vou vestir, vou me trajar Venha pra melhor, tá te esperando É o Igor Multimarcas, nossa loja tá bombando MCLBH, esquece Sonhei com você, você estava tão linda Os seus olhos a brilhar Sua boca me beijar Andamos de mãos dada, tudo foi tão perfeito Parecia real Nosso amor imortal Um... No Igor Multimarcas, não? Seu o Igor请, tá pra cima, tá começando Vou dizer mais badalado que faz prêmico, cessou E é o Igor, eu diria que eu dou valor Avisa pra geral, que liga no meu papo O Igor Multimarcas, um toque, tem pressão pra todo lado Eu vi pressão do Sega, o Sega, o Sega E é o Igor Multimarcas, o Sega, o Sega O Sega, o Sega, o Sega, o Sega O cara do momento Quando ele chega tocando Que o moleque é violento Perção pra todo lado Perção pra todo lado Perção pra todo lado Perção pra todo lado DJ Jose, DJ Jose Naldo No comando do Tubarão Light Eles não deixam ninguém parado Não tocamos só no caquinha Gostei, quando ela chegou junto a mim Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, o vídeo é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Se pode contar comigo pra o que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Mas já já acreditei que tudo era falsidade Como pode alguém dizer amor E me enganar assim Quero ficar sozinha Sofrendo Mas vou te esquecer E hoje Eu vou curtir Do novo sal E o som do momento de ar a peixe Eu vou dançar Eu sou já tá no grau 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 Vamos lá no texado Vamos lá. Vamos lá, DJ Sander. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, DJ Sander. Vamos lá. Vamos lá, DJ Sander. 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 Vamos lá. Vamos lá, DJ Sander. 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 Vamos lá, DJ Sander.